Fala galera e moda, eu tô de volta e hoje vou estar falando aí o que eu faço para fazer com que meus equipamentos durem mais. Então vamos lá. As duas primeiras coisas que eu vou falar são duas coisas básicas. Eu acho que a maioria de vocês sabem, mas eu vou explicar o porquê e eu acho que isso vai deixar vocês ainda mais cientes para não fazerem isso aí para os seus equipamentos durarem mais. O primeiro deles é o calor, né? Então assim, tudo que tem a ver com sol é evitar deixar sua prancha, tipo, deixar no carro, deixar na areia da praia enquanto você vai comer, ou mesmo deixar, tipo, a prancha encostada numa parede que receba uma luz da janela ou numa parede que receba muito sol e ela fique quente. Isso é, tipo, super prejudicial para a sua prancha. Porque o processo todo de colagem do bodyboard, né? Então, tipo, imagina colar o fundo no bloco, pele da prancha, a borda, é tudo feito com calor. Então, a partir do momento que você, tipo, dá calor para a prancha, além do que veio da fábrica, né? Tem uma probabilidade gigante dela criar bolhas ou até mesmo descolar, tipo, descolar fundo e isso. Então assim, evitar ao máximo... Tem uma galera que deixa prancha no carro. Galera, eu dou um aper no coração porque isso é super, super prejudicial para a sua prancha. Então assim, evitar ao máximo o calor. Ter cuidado no lugar que você deixa a sua prancha em casa, né? Porque ele não receba nem o calor da parede, nem o calor, assim, numa luz, numa janela. Isso é mal também, tá bom? Segunda dica aí que eu acho que muita gente já até me perguntou, né? Em outros vídeos é sobre lavar a prancha. Se é importante lavar a prancha ou não. E sim, galera, é super importante você passar aí seus equipamentos no geral, né? Tipo, lixo, pé de pato, roupa de borracha. É sempre bom passar por água. É água doce, né? Não seja salgada. Por quê? Porque os equipamentos que eles ficam, por exemplo, a roupa de borracha, né? Que é o fato, ele tem uma tendência a ficar muito mais ressecado se você deixa ele com sal. E o pé de pato, galera, ele tem uma tendência gigante de rachar. Então assim, é super importante você passar aí por água. E a água, ela seja em temperatura natural, né? Não seja nem gelada do congelador, que eu acho difícil alguém fazer. Mas também que não seja, tipo, quente. Então é deixar ali em temperatura normal, passar por água sempre o equipamento quando voltar aí da surfada. Eu geralmente sempre quando eu chego aí da praia, é uma coisa assim que eu tenho ali como rotina. É religioso. E aí eu vou falar agora de três hábitos aí que eu tenho. E de equipamentos, né? Tipo, individual. Que fazem com que eles durem muito mais. O primeiro deles é sobre o lixo, né? O shopping. Então assim, eu sei que muita gente chega em casa, do jeito que deixa, deixa ele ali compridão, né? Isso faz, tipo, mega mal pra durabilidade dele. Porque ele vai ficar sempre estando esticado. Que a parte que fica aqui do bíceps, né? Ele vai pesar. Então ele vai ficar sempre puxando. O problema dele ficar a largar, né? É porque isso é super perigoso quando você estiver surfando. É ideal que ele fique sempre ali com aquelas molinhas, né? Tipo aqui, ó. O equipamento é novo, né? Que eu nem tirei ele ainda da embalagem. Por isso também que ele vem até a maioria dos shops, do Lash Strap, isso aqui. Eles vêm assim nessa caixinha pra justamente isso aqui não ficar puxando, né? Então quando chegar, quando o cliente comprar, a pessoa for fazer o uso, ela tá ali com ele bem coladinho ainda. Então o ideal é que você esteja com ele assim, mas normal também, quando a gente for usando, ele ficando um pouquinho mais largo, né? Mas não fique, tipo assim, ficar que nem um de surf é, tipo, é meio perigoso. Então é sempre bom tomar cuidado com isso. E aí o que que eu faço? Eu geralmente, ou eu tiro essa cordinha aqui que fica presa na prancha, né? O copinho, ó. E aqui tem uma cordinha. Ou eu tiro ele e deixo ele separado. Ou então eu prendo essa parte aqui, aqui nessa cordinha. Então ele não vai ficar fazendo o peso dessa parte aqui, que é uma parte que fica no bíceps, que ela é muito pesada, né? Então ela vai ter uma tendência a puxar ali o lixo pra baixo e fazer aqui um alongamento aqui do shopping. Então é ideal aqui que a gente possa até também fazer aqui dando uma fechada na presilha, aqui nessa cordinha, tá bom? É uma das maneiras que eu faço, mas geralmente eu tiro. Então aí é uma dica aí legal pra o seu shopping strap durar mais. Sobre a roupa de borracha, galera. Então o jeito de você bota ela pra secar, sempre na sombra, nunca deixá-la no sol. Às vezes é difícil, mas a gente tem que evitar ali deixar ela no sol, né? E eu acho que o mais importante de todos é nunca colocar pra secar pelo ombro, né? A gente bota tipo como se fosse uma camiseta. Isso faz super mal pro equipamento, porque ele vai acabar que vai começar a largar essa parte aqui. Quando você estiver sepando, vai entrar muita água e isso não é o ideal, né? Quando for botar ele pra secar, bota aqui na altura do tronco, ó, e deixa ele secando assim. E do pé de pato, galera, que pra finalizar, muita gente deixa o pé de pato, ele entrelaça ele, né? E deixa ele tipo em pé. Então esse jeito é um jeito muito errado de deixar o pé de pato, porque ele vai ficar torto e ele vai, nesse lugar que ele fica torto, ele vai ter uma tendência a rachar naquele lugar. Tanto na parte ali da barbatana, né? Quanto também na parte ali do onde a gente enfia o pé. Então, assim, a melhor forma de você deixar o pé de pato é você deixar um em cima do outro. Porque assim você vai evitar que ele fique com aquelas deformidades e vai te ajudar aí pra durar muito mais. E aí, galera, lembrar que quem quiser comprar equipamento tem aqui embaixo na descrição, tem 10% de desconto aí, tanto em roupa de borracha, fato, né? Quanto equipamento também. Tem aqui o site da Pride, o site da White, que tem o cupom do Onda Bela e tem os descontos. E lembrar também que tem o Onda Bela Shopping tanto no Brasil quanto também em Portugal, que distribui pra Europa. Então, tem o www.ondabela.com, né? Que é em Portugal pra Europa. E também, agora novinho, tem o www.ondabela.com.br, que vão ter altos produtos irados aí do canal. Tem adesivo, autocolante, tem aqui as camisetas, tem bermuda, galera. Agora tem umas bermudas aí animais, tanto femininas quanto masculinas. E é tudo feito aí com o maior carinho do mundo pra gente. Bom, espero que vocês tenham curtido. Vocês já sabem que amanhã eu tô de volta. E deixa aqui embaixo também se tem alguma dica aí que vocês querem aí saber especialmente. Alguma coisa pra eu vir aqui nesses vídeos aqui enquanto eu tô fazendo esses vídeos diários. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar amarradona de saber. E se você não tá sabendo nada do que tá acontecendo aqui, porque eu tô fazendo vídeo todo dia, tem o primeiro vídeo aqui que eu explico, que tá aqui do ladinho no card, tá bom? É isso. Tamo junto e até amanhã.